Música Ufa! Operação física, teve uma lesão séria, tentativa aí do Zé Rafael, olha lá. De adaptação a um novo tipo de jogo, né? Sair da categoria em que ele brilhou. Rafael faz a bola para Luiz Adriano, tentou jogar frente para Verão na segunda. 1% da tabela FIP no seu usado. Flamengo fica com ela com Gerson, Thiago Maia, boa, bola para o Pedro, bate. Thiago Maia, tabelinha feita, quem recebeu foi o Pedro, defendeu e deu bronca em todo mundo, chega o Flamengo. Fala no Zé Rafael, devolução para Gabriel Menino, vai arriscar de pé direito, bate para o gol, a defesa. Partiu o Flamengo, tabelinha feita, rascaeta pela esquerda, saiu do primeiro, pé direito na bola para a defesa. Vem Palmeiras, Zé Rafael, recebeu entrada da grande, bateu para o Flamengo. E ali a chegada do Zé Rafael, aponta ali o final desse primeiro tempo, mexe na bola. O time do Flamengo, vamos para o segundo tempo. Aí o Luiz Adriano faz ali a função de pivô, trabalha com o Patrick. Paula, bola desviada, gol do Palmeiras. Para a direita, se manda para jogar o time do Flamengo, vai pintar a cruzamento na área para o Pedro. Gol, gol do Flamengo. Vamos ver esse ataque do time do Palmeiras, bola viajando para o Luiz Adriano. Passar para ele, dois do Flamengo, um do Palmeiras. Você vê de novo, essa defesa tem que falar. Pousa, Neneca. É o mais legal Neneca, né? Eu lembro do Neneca, eu lembro daquele goleiraço do Guaraní. Rascaeta se posiciona, recebe a frente para Pedro. Deu bola só para Rascaeta. E Paula faz em profundidade, joga para o Rony. Rony para o Luiz Adriano, passa. O Luiz Adriano, Zé Rafael. Lincoln, recebeu o Lincoln, bateu para o gol. Ali, experimentou o Lincoln. O Everton estava com... Aperto. Rascaeta, bola viajando, a bola sobrou. Vem o Flamengo, vem um chute. A tentativa. Se posiciona para jogar o Rafael Veiga, apanha a bola à frente. Vem um chute. Essa jogada, a tabelinha do Flamengo ali. No Pedro, boa bola na esquerda. Vem cruzamento, vem bola para a área. Passa. Flamengo empatou com o Pedro. Vamos ver essa bola do Rony de fora na área. Bruno Henrique. Luiz Adriano muda o lado para a Ui. E apita o Jean-Pierre Gonçalves. O final.